Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Safadão e Milady Meaile fazem acordo absurdo e valor impressiona de pensão. Filho de Safadão com Milady Meaile passará a receber 38 mil reais de pensão. A audiência de revisão de pensão envolvendo o filho de um ex-lei safado com a ex-mulher Milady Meaile chegou ao fim nesta sexta-feira, 27, no Ceará. Agora, o dia passará a receber 10 salários mínimos do pai, segundo informações reveladas pelo jornal diário do Nordeste. Ficou acertando ainda que todos os gastos que o cantor tinha com o menino por fora, agora serão incluídos no valor total da pensão. Ou seja, tudo o que Safadão desembolsa em função do filho está devidamente regulamentado pela justiça. Outros dois pontos que foram acertados na audiência, de acordo com a reportagem, é de que o Slay terá que pagar anualmente uma viagem internacional para o filho com Milady, em primeira classe, que inclui a presença de uma babá e mais 10 salários mínimos para as despesas. Por fim, a atual mulher de Safadão, Annie Dantas, não poderá mais buscar o Di na escola. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.